E aí galera, beleza? Tudo bem? Olha eu aqui pra mais um vídeo, mais um produto campeão, mais um produto aí que a gente comprou e vai fazer um teste dele agora. Deixa o seu like aí no vídeo, se inscreva no canal, acione o sininho pra não perder nenhum vídeo nosso, tá? Compartilha com amigos, família e vamos fazer esse canal crescer. Olha esse ventilador, que maravilhoso que ele é, vem bem protegido do plástico bolha. Parece que não veio o cabo USB, deixa eu ver. Abri aqui, veio tudo aqui dentro, cabo USB, manualzinho, tá? Manualzinho não é em português, vou deixar aqui, o cabo USB vou deixar aqui do lado. Aqui é o recipiente onde a gente vai colocar a água, tá bom? Não vou colocar água agora, daqui a pouco. Vamos aqui fazer uma análise do produto. Cor branca, flexível, olha galera, pra cima, pra baixo. Aqui, essa pecinha, ela sai, tá? Ó, aqui vocês podem colocar aqueles cheirinhos, tá? Tem uns cheirinhos que você pode colocar aqui, você umidifica ele e fecha a tampinha aqui, ó. Ele tem um lacrezinho aqui, ó, que você roda e ele fecha. E aí quando vai ventilar, ele vai soltar aquele cheirinho do produto que vocês colocaram aqui. Aqui é onde você liga ele e ele tem quatro velocidades, três velocidades, desculpa. Você vai clicando e ele vai mudando a velocidade. Aqui é onde é pra borrificar a água e sai por aqui, ó. Também são três borrificadores que aí ele umidifica o ambiente. Pra quem, pra quando tá aquele calorzão e o ar tá seco, é maravilhoso. E aqui é onde a gente aciona o LED dele, que é o abajur. Então, pra quem quiser usar ele do lado da cabeceira da cama, ele também serve como abajur. Entendeu? Eu vou ligar ele aqui e vou mostrar aqui pra vocês ele funcionando agora. Galera, eu liguei aqui o cabo USB aqui atrás, tá? Ele só funciona quando você liga o cabo USB aqui. E no caso, eu liguei no meu videogame. Ele está ligado aqui no meu videogame, o cabo, que está ligado, então ele passa energia pro meu ventilador. Então, aqui eu vou mostrar pra vocês ele funcionando. Ó. Aqui eu vou ligar ele. Velocidade 1. Velocidade 2. Velocidade 3. Daqui a pouquinho eu vou ver se eu tenho um papel aqui. Eu vou mostrar pra vocês a força. Vou pôr um papel aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Aqui é o LED que eu falei pra vocês, ó. Tem várias cores, ó. Rosa, azul, vermelho. Verde. Verde. Vou desligar a luz aqui. Vou desligar a luz e vou mostrar pra vocês como é que fica ele com a luz apagada. Então serve como um abajur também, galera. Humidificador, ventilador e abajur. Três produtos em um. Maravilhoso. Aí, galera, eu fechei aqui a janela e as portas. Peraí, tô olhando errado. Aqui você vai trocando a cor, ó. Você coloca na cabeceira da sua cama, no quarto da sua filha, do seu filho. Ó, luz branca, rosa, vermelha, azul, verde. Entendeu? Então é três em um. Ventilador, umidificador e abajur. Agora eu vou colocar a água aqui. Vou ligar a luz. Vou colocar a água aqui pra vocês verem funcionando, ele umidificando o ar, o ambiente. Aqui, galera, eu vou abrir ele. Já tô com uma garrafona aqui de água, ok? Onde é que é a garrafa? Tem que agarrafa. Ó a luz. Ó a luz. Ó a luz. É verdade, veio de soltorar, né? É. Aí, galera, eu vou colocar essa água lá. Essa água já tá gelada. Peguei a água da minha esposa, ela nem viu. Vou colocar essa água da minha esposa aqui, que já tá geladinha. Ih, mas sai bem pouquinho. E aí vocês vão ver ele umidificando o ambiente. E é maravilhoso. Esse produto aqui é indispensável pra quem tem escritório, tá passando aquele calor naquela mesa de escritório, ou o filho precisa estudar, tá com calor ali, ó. Refresca. Entendeu? Ó, a gente pode colocar mais. Mas eu vou colocar só esse pouquinho aqui pra gente testar. E aí a gente consegue saciar um pouco o calor, né? Com esse produto. Maravilhoso. Então, se vocês estão interessados em comprar, pode comprar porque eu recomendo, tá? Então, galera, agora eu vou ligar aqui o umidificador, tá? Vou ligar. Tô ligando a lanterna. Pera aí, o abajor. É aqui, ó. Ó, aqui é o nível 1. Nível 1, tá vendo, ó? Ele solta uma fumacinha por esse buraquinho. Nível 2, ó. Aí ele já solta por dois furinhos. E o nível 3. Aí aqui ele tá ventilando. E ao mesmo tempo tá umidificando o ar. Aqueles dias de calor de 40 graus, 39 graus, 42 graus. O ar fica seco. Então, isso aqui, ó. Ele umidifica o ambiente. Então, é bom pra gente respirar, entendeu? É um produto, assim, que, olha, eu tenho um. No quarto da minha filha tem outro. Eu tenho outro também lá na minha mesa do escritório. Que é indispensável. Quando tá aquele calorzão, é o que ajuda a saciar o calor. Então, aí é isso. Eu vou mostrar aqui pra vocês também a parte da limpeza. Se vocês quiserem fazer a limpeza, ó. Ele vem com esse amarrilhozinho aqui, ó. Vocês podem tirar esse amarrilho. É um amarrilhozinho que vem prendendo dos dois lados, ó. Ó. Aí vocês podem tirar. Tem outro aqui amarrado. Pra limpar é fácil. Deu uns três meses, quatro meses. Encheu de pó. Deixa eu te ver aqui. Ó. Às vezes pode encher de pó com três, quatro meses de uso. Pra limpar é fácil. Limpa com paninho úmido. Depois vem aqui, fecha ele aqui. Aqui. Vamos fechar ele aqui, ó. E aqui vocês vão travar de novo. Com esse clipezinho aqui do lado. Trava de um lado, trava do outro. E o produto já fica limpo. Cinco minutos você limpa ele. E é isso aí. E é isso aí, pessoal. O vídeo é esse. Era só pra mostrar esse ventilador de mesa que é maravilhoso. Cabeceira de cama, pro quarto do seu filho, pra sua filha. Eu recomendo. Pode comprar. É um produto excelente. Inclusive, aonde eu comprei lá, vou deixar um link aqui, se vocês quiserem comprar onde eu comprei. Comprei lá no Mercado Livre. Deixo o link aqui nas descrições aqui embaixo. E caso vocês queiram comprar na loja que eu comprei, é só comprar. Chegou em menos de quatro dias. E o produto tá aprovado. A gente tem três deles dentro de casa. Eu tenho um no escritório, um na minha casa e um no quarto da minha filha. Beleza? Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.